O Bosque dos Buritis possui uma área de 141.500 metros quadrados. Vamos que vamos! Olha só a entrada principal. Aí, na imagem, a gente entra. Aí está um dos lagos artificiais aqui do Bosque dos Buritis. Olha só, em volta, todo arborizado. Vai conferindo aí no detalhe. O pessoal vem logo cedinho para cá para sentir o gosto da natureza. Dentro de Goiânia, em meio aos prédios. Qual o nome do senhor, por favor? Moacir. Moacir de quê? Vem sempre aqui no Bosque dos Buritis? Sempre. Mora aqui próximo? Sim. Qual o local aqui que a gente não pode deixar de fora desse vídeo? Todo o Bosque, todo o Bosque tem as suas peculiaridades, né? São tão bonitos, muito bonitos, muito agradáveis. Os animais, a flora, tudo, né? Tudo é bonito. As pessoas que visitam aqui também, são pessoas locais aqui. É o conjunto que faz esse Bosque, né? Ainda no lago número 1, tem aqui esse local para você chegar e apreciar o lago. Aqui, do Bosque dos Buritis. Olha só. Aí, no detalhe, e o local também ótimo para aquele registro. Os lagos são abastecidos pelo córrego Buriti. Por isso o nome Bosque dos Buritis. E aí, o pessoal, na caminhada... Aqui a gente vira um pouco a água que vem do lago número 1, cai aqui para baixo. Olha só. Que local... Bem... Agradável. Posso interromper o senhor? Só um minutinho. Seu nome, por favor. Laerte Souza João. Laerte. Vem sempre aqui ao Bosque dos Buritis? Sempre que eu frequentei aqui, minha mãe e meu pai moram em frente. Aí eu venho sempre deles, ajudar eles, resolver as coisas, são idosos. Aí eu... Mas eu conheço isso aqui muitos anos e muitos anos. É um local bem legal, né? É, certo. Tem que ser sempre melhor. Cuidado, né? E procurar preservar uma situação de ambiente dessa, né? Que está cada vez acabando com isso, né? Daqui de baixo, você tem essa outra visão. Olha aí. No detalhe. E aqui... Segue... Água... No córrego Buriti... E você vendo... Tudo... Aqui... No Aparecida... TV Web... Vamos... Até... Lá embaixo? Vamos conferindo... Pista de caminhada... De um lado e do outro... E as quedas d'água... E elas... De Brasília, no Aparecida mesmo. Eu sou de Frito Santo, mas também Brasília. E você é de Brasília. Isso. E não teve como deixar para... Fazer aquele registro. E levar de recordação. Com certeza. É bonito aqui? É bonito aqui? Lindo. Venha conhecer. De antemão, eu peço aí. Se inscreva aqui em nosso canal. Deixe o seu joinha. Ative o sininho. Estamos também no Instagram e Facebook. A gente está mostrando todo o Bosque dos Buritis para você. Em uma das janelinhas que logo vai aparecer aqui. Você pode clicar e assistir outra parte que a gente mostra mais detalhes aqui do Bosque dos Buritis. Continuem com a gente nesse passeio maravilhosa. Isso aqui no meio da cidade. No meio da capital do estado de Goiás. Com licença aqui no meio da cidade. Mas que ficou nos dois meses. Que só com ele ficar em Paris?